Fala pessoal, começando mais um super vídeo aqui no canal Alexandre Veículos. Hoje vamos falar desta Volkswagen Amarok Highline ano 2014. Então, antes de começar, se inscreve no canal, deixa o teu like e diz aqui embaixo, comentário, se você compraria esta Amarok. Lembrando também que a versão Highline é a versão mais completa da Volkswagen. Essa aqui, por exemplo, possui rodas liga leve, 4x4, turbo, diesel, ABS. No interior, bancos em couro, controle de sono volante, multimídia, câmbio automático, como já falei, tração 4x4, um sonho, um espetáculo de caminhoneta. E está anunciado no Alexandre Veículos pelo preço de R$ 138.900. Então, se você gostou, se você curtiu, acelera e vem logo pra cá!